Música O Parlamento Nacional questiona o Serviço do Ministério Solidariedade Social e Inclusão Tamba Lei Combustível na Careta Funerário, Atotransporta Mateíssim na Município Música Deputado Domingos Lemos preocupa o Serviço do Ministério Solidariedade Social e Inclusão Tamba Lei Combustível na Careta Funerário, Atotransporta Mateíssim na Hospital Nacional na Município Tamba Lei Combustível na Careta Funerário, Atotransporta Mateíssim na Município Iha, Lauren Hirakliuba, Hau RASIC, Telefoniaba Vice-Ministra Social, Hussu Caru Funerário Tamba População Ermera Rua Mateiha Hospital Nacional, Hau Telefoniaba Vice, Vice-Orentona Diretor-Geral, Hussu Caru Funerário Rua Tula Mateiha Hermera Mãe Betoê Heneba Resposta a ser de uma condutora ser de uma mina lei Minha lei Então, família matebiana, a saifa de 40 dólares, 40 dólares, esse mina Tauba Careta, Caru Funerário Rua Nei, Lore Mateiha Hermera Nós temos a produção das combustíveis que a Careta Sher Huella, Os Aniher spreading mas tem que ser uma vítima, tem que ser uma vítima, tem que ser uma vítima para atestar a minha carreira. Nós temos o presidente do Parlamento Nacional de Força. O Estado do Timor-Leste sempre prepara combustível para o funerário hot-hot e a Timor-Larantoma. Se quer combustível para o funerário la hija, também o ministro da Solidariedade, a tua investiga motorista, que é o funcionário ciranebe serviço e é o Ministério Solidariedade Social no Inclusão. A situação acontece na família Matibian-Sira. Na verdade, a família é obrigada por todo o motor, no motor, todo o motor e a carreta privada, o transporte do Sira-Ni-Morris Fatin. Equipa Cobertura, GMN.